Cabeça pra cima Olá, pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Tá no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima. Aquela linha, né? Você já sabe, sempre trazendo pra você assuntos que informam, orientam e edificam a sua vida. Cabeça pra cima que leva pra você assuntos que mudam a sua vida, que fazem você poder estar de cabeça pra cima a cada dia. Podemos chegar até onde você está porque temos um exército de pessoas que estão ali conosco, firmes, orando, batalhando, contribuindo pra que a Boas Novas possa atingir os seus desafios. Muitíssimo obrigada, semeador de Boas Novas. Você faz toda a diferença quando você ora, quando você contribui, seja qual for o valor da sua contribuição. Aqui faz toda a diferença. Você que também é abençoado por nossa programação, mas que ainda não é um semeador, decide agora. Vem fazer parte do Exército de Semeadores 2126300, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou entra no nosso site. E aí você também pode se tornar um semeador. Pensa nisso. Nós contamos com a sua colaboração. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, nossos queridos telespectadores. Que ele possa atender os desejos do seu coração e retribuir a vocês com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. O brasileiro tem uma fama de não cuidar bem dos seus dentes. E muitas vezes, doenças bucais poderiam ser prevenidas com uma higienização adequada. Como devemos cuidar dos nossos dentes? O que é preciso fazer para garantir uma saúde bucal? É o que o Cabeça pra Cima vai conversar com você no programa de hoje. E começamos com o nosso informativo. O Ministério da Saúde divulgou em janeiro de 2012 os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, Projeto SB Brasil 2010. A pesquisa, realizada em 177 municípios, aponta uma redução de 26% de CARI nas crianças de 12 anos, desde 2003. Outro dado relevante é o número de crianças que nunca tiveram CARI na vida, que cresceu de 31% para 44%, 30% a mais que em 2003. Quanto ao investimento na área, passou de 56 milhões no ano de 2003 para 600 milhões de reais em 2010. Nesse período, cresceu em 5 vezes o número de equipes de saúde bucal e 85% dos municípios possuem pelo menos uma equipe. Aproximadamente 4.800 municípios são atendidos pelos profissionais. A visita periódica ao cirurgião dentista é recomendada para todas as fases da vida. Há profissionais especializados no cuidado com a saúde bucal do paciente em todas as idades. É isso aí. As pesquisas nos dão números muito bonitos, mas muitas vezes quando a gente começa a prestar atenção no sorriso do brasileiro, nem sempre a gente constata números tão interessantes. Ou essa saúde bucal expressa no sorriso de cada um, especialmente nas crianças mesmo e em populações mais carentes. Por isso a gente quer conversar com você hoje sobre saúde bucal, trazendo aqui pessoas que vão nos dar orientações preciosas. Recebo Érica Gama, que é cirurgiã dentista e é também endodontista. Obrigadíssima, Érica, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Estou à disposição e espero contribuir com o programa e com a orientação. Com certeza você vai contribuir. Recebemos também a Luciana Freire, que é periodontista. Até o nome é assim, periodontista. Difícil, né? Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Saúde das gengivas. Saúde das gengivas. Periodontia. É um nome difícil, né? Pois é, eu ia perguntar isso agora. Como é que é esse negócio? O que é a periodontia? É justamente a área da odontologia que trata a saúde das gengivas, doenças das gengivas, das gengivas, doenças gengivais, que muitas vezes passam desapercebidas, que a gente foca muito na cara, a população foca muito em cara e cara e cara e esquece um pouquinho da parte da gengiva, que é importantíssima. O sorriso bonito não depende só do dente, depende da gengiva também. Depende, com certeza, da saúde das gengivas também. Até para que esse sorriso permaneça por muito tempo, porque a consequência fatal disso é a perda dos dentes. Érica, e a endodontia cuida do quê? A endodontia cuida da vitalidade do dente, do canal do dente. Na verdade, quando você chega a procurar um endodontista, é porque você aí já teve a morte do dente ou quase morte do dente, do nervo do dente. Então, a gente classifica como dente bio, que ainda tem vida, mas está comprometido, está inflamada a polpa do dente, o nervo, onde causa uma dor espontânea ou uma dor provocada. E também tem aquele dente que já necrosou, que já morreu. Está com um nervo morto dentro da raiz do dente e podendo causar uma lesão futuramente. Então, tem que ser removido, tirado, para que o dente permaneça na boca, embora sem vida. Entre aspas, sem vida. Ele continua com a função mastigatória, com a função de estrutura óssea, mantendo o osso, mas ele não tem mais vida. Mas é um tratamento assim, que a gente só lança a mão quando realmente não tem mais para onde correr. Mas é melhor ter um dente morto do que não ter o dente, né? Exatamente. Esse é o objetivo, manter todas as funções do dente, mesmo que ele não tenha vida. Vocês concordam com essa fama do brasileiro, de que ele não cuida bem dos dentes, né? Normalmente, se fala dos dentes, a gente vai ver já já que vai muito mais além, né? Vai além do dente. Mas é fato que o brasileiro, ele não cuida bem, ele não dá tanta importância à saúde bucal? Olha, o que a gente vê nos consultórios e postos de saúde, realmente, é como os dados falaram, né? As pessoas estão mais, estão se preocupando mais, mas ainda falta muita informação e falta muito cuidado. Até por causa da vida corrida das pessoas, elas não param, não dão a devida atenção à higiene bucal, que deve ser feita todos os dias mesmo. Assim, após as refeições, deve ter um período, assim, você tem que cuidar da saúde da sua boca. Um tempinho, né? Tentar colocar isso no seu dia a dia. Investir tempo, investir tempo nisso. E essa educação, a gente já vê um pouco nas escolas, isso tem melhorado um pouco, mas ainda está muito deficiente. Quando a gente não dedica o tempo para cuidar do gesto, esse tempo que é um tempo pequeno em relação ao conjunto do dia, né? Quando a gente não gasta esse tempo para cuidar dos dentes, a gente vai gastar muito dinheiro com o dentista, né? Isso é verdade. Exatamente. A maneira mais barata é essa mesmo, né? A gente prevenir, né? Tentar realmente ter esse tempinho e valorizar um pouquinho mais, né? A saúde bucal. Eu concordo que os brasileiros ainda estão, assim, precisando muito ainda melhorar em relação à saúde bucal. Em relação à higienização, né? A pegar... Porque informação nós temos hoje em dia, né? A quantidade de campanhas, a gente estava conversando isso antes, né? A quantidade de campanhas que estão fazendo e televisão você está vendo, você vê outdoor. O próprio conselho faz campanha para você valorizar mais a saúde bucal. E muita gente só nos procura quando já está, no caso dela, o dente perdendo a vitalidade e o meu, o dente perdendo, na verdade, a estabilidade. Porque muitas vezes os dentes não têm cárie, como nós estamos conversando, não tem cárie, não tem a doença da cárie, né? Ainda não chegou ao canal, o dente nunca teve uma cárie, mas a base dele, o que sustenta ele, que é a parte periodontal, não existe mais. Então, o dente está lá, você pensa que o dente está super legal na boca, você faz uma radiografia às vezes, ou então já vê pelo sangramento, né? Quando começa o sangramento, que aquele paciente vai realmente, num futuro próximo, perder quase todos os dentes. E isso tudo poderia ter sido resolvido com prevenção, com fio dental e escovação. Antes de eu entrar propriamente na questão da saúde bucal, muitas vezes a gente vê pessoas que sofrem, por exemplo, de enxaqueca, uma delas, né? Já vi situações assim, tem algum outro tipo de doença e uma resposta vem assim, é algum problema da boca, né? Ou da arcada dentária, ou às vezes uma coisa de dor de cabeça, por questão de mastigação. Como é que é essa história? Problemas bucais, eles podem afetar outras áreas da nossa saúde, do corpo? Com certeza. A gente tem uma articulação, né? Que é essa articulação templo-mandibular, que é a ATM, que a gente chama, né? A abreviatura. E muitas pessoas têm dores de cabeça devido a problemas na ATM. Recentemente, foi essa semana, eu estava no, por acaso, eu estava no consultório do médico e ele me chamou para que eu examinasse uma paciente junto com ele. Ela foi para uma queixa de dor de cabeça. E ele tinha examinado, feito, ela estava já com alguns exames, né? E não demonstrava algo significativo. Então, ele pediu para que eu examinasse a articulação e a gente pôde perceber um pequeno desvio. Na abertura, quando ela fechava, a mandíbula dela jogava para o lado. Então, isso é uma coisa, assim, muito discreta, mas que compromete toda a articulação e que, provavelmente, é a causa da dor de cabeça dela. E aí, a gente pôde encaminhar para um especialista, né? De ATM, um orto também. E isso é muito comum na população, de ter problemas de dores de cabeça, dores nas costas. Tem isso também, dores nas costas, devido a um desvio na mandíbula. E esse desvio, ele acontece por algum tipo de... O que a gente faz para provocar? É ocasionado por algum comportamento, vou chamar assim, inadequado que a pessoa tem, algum tipo de mastigação? O que que é? O que que provoca isso? Olha, isso aí tem diversas causas, né? Por exemplo, a pessoa que pressiona muito os dentes quando dorme, tem o bruxismo. Pessoas que têm restaurações inadequadas na boca, não bem adaptadas, e aí tem um toque prematuro em cima de um dente só, isso pode desestabilizar. Aquela famosa restauração alta, né? Restauração alta. Que as pessoas acham, ah, depois vai acostumar, depois eu acostumo, né, doutora? Não, não acostuma. Não pode. Sua articulação não vai acostumar com isso. É. É o que... Blocos altos. Pessoas que têm hábitos de mastigar coisas muito duras e mastigar de um lado só. Isso tudo tem que ser visto e tem que ser orientado. O ideal é que você mastigue... Igualmente. Usando sua boca toda, de um lado e de outro. Pessoas destras ou que não sejam destras, elas tendem a usar o mesmo lado da sua mão principal para mastigar ou não? Isso é bobagem? Não. Não, não costuma ter essa relação, não. A relação que tem, muitas pessoas, assim, tem um dente mais sensível de um lado, aí começa a sobrecarregar o outro lado. Isso, sim, vai causar um problema. Então, ele precisa ter a boca de uma forma igual. Ter a mastigação, procurar até observar. Quando a gente for mastigar, vamos observar. Eu mastigo só de um lado? Às vezes a gente nem percebe, nem para para observar isso. Mas isso é importante, que as pessoas que estão em casa comecem a perceber, né, essa questão. Muitas vezes eu mastigo de um lado só há anos, né? Há anos eu mastigo só do lado direito. Então, essa musculatura também fica sobrecarregada, né? Então, já fica aí a nossa primeira dica da saúde bucal, né? Mastigar com todos os lados da boca, né? Poder prestar atenção naquilo que você vem fazendo, porque a gente nem percebe que faz. Mas é importante que se use os dois lados. E se faz isso por alguma questão de uma sensibilidade, etc., procura um dentista. Trate a sensibilidade, não mastigue do outro lado. Porque isso vai trazer outras sequências. Outras consequências. Até trava, até a articulação chega a travar e o paciente não consegue abrir a boca, muitas vezes. Nos procura falando sem conseguir realmente a movimentação. Vamos lá, vamos entrar para considerar quais são as principais doenças bucais, né? Quando a gente fala nesse rol de doenças bucais, quais são as principais doenças bucais? Começo contigo. Doença de gengivas, as doenças periodontais. Puxando o braço. Eu tenho que puxar para o meu lado, porque é até triste você ver como as pessoas procuram de maneira tardia isso. Porque as gengivas sangram, geralmente na população, muitas pessoas têm a gengiva. Ah, minha gengiva sangra, normalmente minha gengiva sangra. Toda vez que eu passo o fio dental, minha gengiva sangra. Então, nem passo o fio dental para não sangrar. Não, você tem que passar para parar de sangrar. Porque inicialmente, se você tiver com edema, com acúmulo de sangue na boca, que acontece nas gengivas, eu digo, entendeu? Porque muitas vezes você pensa que está com a gengiva saudável, mas não. A gengiva saudável, ela tem uma cor rosa, clara, a cor de saúde é essa, sem o acúmulo, sem o edema. Então, geralmente, se essa pessoa está muito tempo sem passar o fio dental, até numa região só, por exemplo, se ela, aquele primeiro dia, aquela primeira semana, vai sangrar muito. Mas vai sangrar porque tem que sangrar, porque tem que sair aquele acúmulo. E isso não é, não pode ser considerado normal de maneira alguma. Geralmente, esse sangramento, a pessoa leva isso durante um tempo, a gengiva sangra, e aí vê. Ah, não, normal, a minha gengiva sangra, a tua não sangra, mas a minha sangra. Mas há um tempo, isso pode ocasionar até a perda desse dente, de todos os dentes. Porque isso vai afetar não só a gengiva, mas é o periodonto, que é o que está por baixo da gengiva. A gengiva, na verdade, ela só reveste, ela só protege. O que tem dentro dela é como se fosse a base de uma casa. Não adianta a gente construir uma casa maravilhosa, perfeita, se o alicerce é a base da casa, senão não vai segurar. E o periodonto é o que segura, o que sustenta os dentes. Então, basicamente, o tratamento é esse. Higienização, uso do fio dental, que eu sei que a população não gosta muito do uso do fio, né? Está sempre adiando o uso do fio, mas tem que ser usado. E escovação, e a procura do dentista, porque quando se procurar tardiamente, provavelmente você vai acabar perdendo e fazendo uma prótese. A gente vai precisar da nossa primeira paradinha, de vez em quando a gente tem que dar umas paradinhas aqui, né? Mas eu queria saber se o pessoal que não está com fio dental em casa, se pode usar aquela linhazinha que pega lá do carretel e começa a usar para poder limpar os dentes ou não. Isso é bom ou é mal? É melhor usar se não tem o fio dental ou como é que fica? Mas já já você me responde, tá bom? Ok, vamos lá. Cabeça pra cima, cuidando de você em todos os aspectos. Hoje a gente está cuidando aqui da saúde bucal. A gente quer ver você bonito, com saúde e com um sorriso espetacular, né? Sempre um sorriso que ele retrata um pouco aquilo que a gente tem na alma, né? Muitas pessoas, elas porque não têm bons dentes, nem gostam de sorrir, acabam ficando mais acanhadas, né? Ficando um pouco depressivas porque não conseguem sorrir. E muitas vezes só porque elas não se cuidaram, não cuidaram dos dentes, não fizeram uma boa higienização, né? Fala aí, Luciana. Não, tá tudo bem. Qualquer uma de vocês. Qualquer uma das duas. Pode usar aquela linhazinha de casa, aquela linha de costura que a gente usa em casa, não tendo fio dental, pode usar aquilo substituindo, servindo como fio dental? Acredito que não. Eu acredito que possa machucar a gengiva, na verdade. Ao invés de você apenas remover, não sei se vai remover com eficácia realmente a placa bacteriana. E acredito que machuque. Eu já até vi tentativas assim de linha 10, linha de pipa, essas pessoas já chegaram, trabalhei já em posto de saúde, né? Então, às vezes a pessoa tem 10 filhos, né? Fica complicado comprar o fio, mas é complicado porque realmente você pode acabar causando outro problema. Cortando a gengiva, né? Cortando a gengiva e às vezes... O fio dental, ele tem uma textura certa. Exatamente, ele tem uma textura certa. Ele tem até um certo enceramento para que ele penetre na gengiva livre, porque a gente tem uma parte da gengiva que é livre, ela não é aderida ao dente. Então, o fio dental, ele precisa penetrar na gengiva livre e sair suavemente. A linha, ela não tem essa lubrificação, essa... Então, ela vai entrar, mas ela pode provocar cortes, porque a gente consegue cortar até o dedo da gente. Às vezes a gente vai cortar a linha e corta o dedo, que é uma pele muito mais grossa, né? Então, não é o ideal. Às vezes, assim, você não está numa situação que você não tem outra coisa, né? E você pode usar muito esporadicamente. Com muito cuidado, né? E com muito cuidado, mas não é o ideal. Com muito cuidado e sem força também, né? Mesmo antes de vocês falarem nas outras doenças bucais, o telespectador está perguntando para a gente o seguinte. Tem tempo, certo, para a higienização da boca, para a escovação dos dentes? Entre o término da alimentação e o momento de escovação dos dentes, ele deve ser ou pode ser logo depois? Tem que esperar um pouquinho? Tem alguma regra para isso ou não? Como é que é? Existem, assim, vários estudos e vários pensadores a esse respeito. Mas o que se mais preconiza é que seja feita a escovação logo após a alimentação. E essa escovação, ela deve ser feita com o uso do fio dental. E aí há um equilíbrio no pH da boca, no pH bucal. E nesse equilíbrio, assim, durante duas horas, duas horas assim, você tem um pH equilibrado, não propício à cárie. As pessoas que têm costume de ficar beliscando coisas a toda hora, isso é péssimo, porque você desestabiliza esse pH e você torna muito mais susceptível à boca a doença cárie, que a gente ainda não falou ainda hoje, né? Mas é a mais conhecida doença cárie, que o que mais atinge as pessoas, além da gengivite, da inflamação da gengiva, é propriamente a cárie, que vai destruindo o dente ao longo do tempo. Então, a escovação deve ser feita logo depois e a pessoa evitar de ficar comendo coisinhas assim, uma balinha, um chiclete, um biscoitinho, porque isso desestabiliza. Mesmo que você tenha feito uma boa escovação, você já desestabilizou o pH. Então, você deve manter esses períodos de alimentação de três em três horas, né? E sempre que fizer uso de alimentação nos períodos, passar uma escova na boca, fazer a escovação. Eu vou colocar essa pergunta, porque a gente aí já elimina um pouco essa questão da escovação. Na hora de escovar os dentes, você tem posições específicas, você vai escovar o dente, mas tem que, nessa hora, também ter cuidado com a gengiva? Com certeza, principalmente na hora da escolha da escova, propriamente. Porque muitas pessoas acham que a escova dura é a escova que mais consegue remover a sujeira, remover a placa. Na verdade, a escova dura é péssima para gengivas. Ela causa trauma na gengiva e causa até a recessão gengival, que muita gente conhece como retração gengival, que é geralmente causada por trauma e o uso daquela escovação exagerada com escova dura. E quando você vê, você vai, meu dente está maior, minha gengiva... A gengiva, geralmente, na arcada superior sobe e a gengiva na arcada inferior desce. Geralmente, muitas vezes, não sei se você pega muito no seu consultório, pega muito no consultório, paciente que não tem, assim, cárie, nada, mas a escovação é exagerada e a gengiva inteira subindo, expondo a raiz do dente. E a pessoa, aquela propaganda do cafezinho, esfria o café, esquenta a água gelada, aquilo, na verdade, não necessitaria disso se você escovasse de maneira correta. As cerdas têm que ser arredondadas, não pode ser uma cerda reta. Você tem que escolher uma escova macia, de cabeça pequena, geralmente de cabeça pequena, porque as escovas, eu vejo muitas escovas imensas hoje em dia, grandes, cabeça grande, a pessoa, às vezes, não consegue nem higienizar os últimos dentes. Os últimos dentes, eles não conseguem ser atingidos por essas escovas. Então, na hora da escolha e na hora da técnica, que o ideal é que a técnica também consiga escovar essa gengiva livre, o suco gengival, como ela acabou de falar, que é onde o fio dental penetra, a cerda da escova também deve penetrar. Se a gente fechar esse capítulo da higienização, já que tantas doenças bucais, elas poderiam até ser prevenidas com uma higienização adequada, quais são os itens de higienização e o que é essa higienização adequada, que pode até prevenir as doenças bucais? Bom, eu costumo orientar os pacientes a escovação três vezes ao dia, no mínimo, com uma escova de cabeça pequena, cerdas macias e o uso do fio dental. Sempre lembrando que o nosso dente, ele tem cinco faces. A gente costuma escovar três faces. Só que as faces proximais precisam ser limpas. E como que elas são limpas? Através do fio dental. Então, essa é a orientação mais relevante, assim. Tá certo. Portanto, a escova, escova três faces e o fio dental, as outras duas. Pois é, um complementa o outro, né? Uma boa higienização envolve escova e o dental. Eu gostaria de decidir, essa é a importância também da língua. Higienização da língua. Raspadores de língua. Muitas pessoas higienizam bem os dentes, passam fio dental, escovam, mas a língua tem muita bactéria linda ainda ali. Muito sabor, que é uma camada, se você examinar línguas por aí, tem uma camada acima da língua. Então, hoje em dia, os raspadores de língua, eu, pelo menos, indico bastante, porque é a continuação, é a complementação da higiene toda. Passar uma escova nas bochechas também. E os raspadores de língua. Eu dou preferência aos raspadores de língua mesmo. O raspador, o instrumento que você compra para escovar a língua. Não aquelas escovas que vêm com raspadores atrás. Eu acho que aquilo, eu não gosto. Mas usa a própria escova também pode ser usada. A própria escova você pode escovar também. Quem não tem, ah, vou ficar comprando. É, se a pessoa não tem como comprar, você pode fazer com a própria escova. Com a própria escova. Muita gente fala que não consegue fazer esse tipo de higienização, porque tem ânsia de vômito, etc. Isso é uma questão de hábito? Com certeza. E outra coisa, você não deve começar, você nunca escovou a tua língua. Você vai começar desde lá de dentro? Não. Você começa aqui na ponta, depois você passa para o meio. E você, aos poucos, vai ganhando esse hábito e vai perdendo essa questão da ânsia. Exatamente. Outras doenças bucais. Eu vou já provocar uma aqui com vocês, que é a questão do mau hálito. Muita gente também incomodada com a questão do mau hálito. O mau hálito, ele tem necessariamente a ver com a falta de higienização ou já é um problema mais sério que envolve cuidado com os dentes? A halitose, o mau hálito, ele pode também ter várias causas. A grande maioria delas são dentes com cáries, que estão ali com alimentos, com detritos ali dentro. Então, isso provoca o mau hálito. O tártaro também. Pessoas, às vezes, ah, mas eu não tenho cárie, mas estão cheias de tártaros, que são placas que vão se acumulando nas paredes dos dentes. Isso provoca mau hálito. Muito. E problemas de estômago também, que aí devem ser investigados através de médicos especialistas, né? Mas o mais comum, assim, para provocar mau hálito são cáries e tártaros, né? Essas coisas da gengiva. Problemas de gengiva causam muito mau hálito. A falta de uso do fio é uma coisa que causa muito mau hálito. Hálito, porque às vezes as pessoas já vão até num especialista em estômago, mas não passaram antes pelo dentista. Pelo dentista. E às vezes, você resolvendo a história da cárie, removendo os tártaros, porque o tártaro nada mais é que a placa bacteriana que já se aderiu. Calcificado. Ela já calcificou. Ela não consegue mais se remover só com a escovação. Agora só com instrumentos. E aquilo, né? O restante dos alimentos ali, a quantidade de bactéria. O tártaro, na verdade, ele causa uma porosidade nos dentes também. O dente passa a não ser mais lisinho, não tem a parede mais lisinha. O tártaro é poroso. Então, tudo que você come, tudo que o paciente come, acaba aderindo também mais. É muito mais fácil você limpar, por exemplo, um chão lisinho, com um piso liso, do que um piso mais poroso, mais áspero. E é o que acontece é isso. Na verdade, aí vira uma bola de neve. Vai aumentando cada vez mais. Quando a pessoa faz aquela remoção do tártaro e cáries interproximais, geralmente, onde não se passa o fio, né? Onde gruda muito alimento ali. Isso aí, quando você trata isso tudo, geralmente, você nem precisa ir para um gastroenterologista. Qual é a periodicidade adequada de se frequentar um dentista? Olha, eu costumo falar de seis meses para você fazer uma higienização, uma limpeza, ter uma radiografia para você acompanhar, as restaurações, como é que estão. Porque, às vezes, o paciente faz uma restauração e pensa que acabou. Nunca mais vai ter problema naquele dente. Mas existem fissuras que podem ocorrer, existem infiltrações. E, às vezes, por cima está bonitinho. Mas, quando você abre, lá embaixo está tudo careado. Entendeu? Então, esse acompanhamento de seis em seis meses no dentista é muito importante. Tanto para a criança, quanto para o adulto. O serviço público, atualmente, ele oferece algum tipo de atendimento dessa ordem? Porque nem sempre a questão, né? A gente está bem com a saúde, de um modo geral. Se você está bem, você não procura um médico. Se você não está sentindo nada na boca, você não vai procurar um dentista. É a reação normal do ser humano. Vocês estão dizendo, mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que você não esteja percebendo nada na boca, mesmo que você esteja com uma dentição bacana, procure um dentista para garantir que continue. E a rede pública oferece algum tipo de atendimento desse tipo para que toda a nossa população possa procurar. Vocês conhecem alguma coisa? Alguns. É, alguns postos de saúde. Alguns postos de saúde já conseguem oferecer. Até serviço de especialidade. A gente não conseguiu ainda no país inteiro, em todos os municípios. Até no município do Rio de Janeiro já tem alguns postos, ainda falta muito. Falta muito, mas já tem alguns postos que já tem até centro de especialidade. Que o paciente faz, até a endodontia agora tem, né? A endodontia, a parte de periodontia, mas não consegue ainda que toda a população, né? Seja atendida. Que tenha vaga para toda essa população. Ainda é bem complicado. Ainda não conseguimos. Fazer a profilaxia de seis em seis meses ainda não tem essa... Que existe na inscrição, a espera do atendimento, até que a pessoa consiga. Muita gente existe, mas já está muito melhor que anteriormente. Esse projeto que foi falado nesse nosso intervalo, eu participei desse projeto, SB 2000, né? O projeto Saúde Bucal 2000, que na verdade foi um projeto, até José Serra que fez, que montou na época esse projeto. E eu participei como examinadora pelo município de Mangaratiba. Então foi bem importante esse projeto, porque foi através desse projeto que o governo federal fez a pesquisa da saúde bucal de uma maneira geral, da população inteira, e viu a necessidade de montarem as especialidades. E aí iniciou o projeto Brasil Sorridente, que aí sim que eles colocaram saúde da família, especialidades que viram que as pessoas precisavam de tudo. Não só, porque muitas vezes as pessoas iam no posto de saúde só para extrair seus dentes. Não tinham outros atendimentos. Então a prevenção é importantíssima para isso. Então, de lá para cá, muita coisa melhorou. Mas ainda estamos engateando. Talvez por isso mesmo que o nosso Brasil ainda carrega essa fama de não cuidar bem dos dentes. O nosso governo ainda não permite que a gente cuide bem da saúde de um modo geral, incluindo a saúde bucal. A boa notícia é sempre que a gente está evoluindo. Com certeza. Que tem um olhar mais forte para isso. Que tem aí as campanhas, as informações, as escolas. Mas a gente vai lembrar sempre que isso começa dentro de casa. Com certeza. Cada um na sua casa fizer. Cada um buscando cuidar. Mamãe, papai, chamando atenção, acostumando as crianças a cuidarem dos seus dentes. Isso vai fazer com que a gente melhore. Isso vai fazer a diferença. O nosso padrão de saúde bucal. Mais um intervalo e a gente volta já já para identificar outras doenças a partir de sintomas que vocês vão indicar para a gente quais. Tá bom? Vamos lá. Cabeça para cima Cabeça para cima cuidando de você hoje cuidando da sua saúde bucal. Aqui a gente gosta de ver você sempre bem. E para que você continue sempre bem eu quero mandar um recadinho para você. Vê aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11-0307 e torne-se um consultor. Rinode 20 anos fazendo sua vida melhor. Queridos, antes da gente falar sobre outras doenças e como identificar essas outras doenças que surgem na boca tem pergunta de telespectador que eu vou passar aqui para vocês porque eu acho que se a gente não sair da higienização e puder deixar isso fortemente marcado para o nosso público hoje eu acho que já teremos ganho um grande terreno na questão da saúde bucal. Então o pessoal está perguntando aqui o seguinte com relação à escova vocês já falaram sobre tipo de escova essa coisa toda mas qual é a periodicidade ideal para trocar a escova e que cuidados a gente deve ter no armazenamento dela guarda com aquela tampinha guarda dentro da caixinha como é que faz como é que se guarda e como é que se trata a escova a escova de dente a gente deve observar as cerdas dela a hora de trocar a escova quando as cerdas começarem a ficar amassadinhas para fora aquela bailarina não se deve deixar a bailarina chegar sem bailarina chegar a uma bailarina exatamente então a escova de dente ela ainda estando com as cerdas todas retinhas ela está em funcionamento ainda está em bom funcionamento começou a ficar amassada as cerdas as cerdas ficarem mais oriçadinhas para os cantos assim é hora de trocar não tem como eu dizer assim é um mês ou três meses porque isso depende da força que a pessoa utiliza aquelas pessoas que usam um aparelho estragam a escova com muito mais rapidez então a gente tem que observar olhar para a escova a escova é que vai me dizer quando é que eu tenho que trocar e a questão do armazenamento é você lavar ela após o uso lavar dar aquela sacudidinha né e colocar ela em um local seco nada de guardar a escova em um local úmido deixar em cima da pia porque aquilo ali vai proliferar fungos essas coisas e se colocar aquelas tampinhas que o pessoal gosta de colocar pode colocar para proteger pode colocar pode colocar com certeza e essa cerda quando começa a abrir a bailarina aí ela passa a ser até muito prejudicial além dela não estar escovando além dela não estar limpando ela vai estar agredindo também as gengibas perfeito e a outra pergunta é eu posso substituir a escovação por bochechos e gargarejos esses produtos que a gente usa para é é lavar a boca nem pensar ele só vai funcionar se realmente a boca estiver limpa se você já tiver feito o uso do fio dental o uso da escova estiver limpíssimo e aí sim o instaguatório entra aí mas ele não vai e ele até a gente estava até conversando sobre isso agora ele inclusive se você usar com a boca não muito higienizada ele ajuda a fixar a placa bacteriana ao dente então ele vai prejudicar ele vai acabar prejudicando portanto os itens essenciais são mesmo a escova de dentes o fio dental e ainda com relação a pasta de dente qual é o cuidado que a gente deve ter na escolha da pasta de dente bom a escolha do creme creme dental você deve observar se ele contém flúor isso a partir de uma certa idade porque as crianças é importante a gente colocar isso as crianças que não conseguem escovar e colocar para fora aquele creme dental cuspir mesmo aquela espuma engolir isso é prejudicial então não se deve engolir o flúor então a criança que não tem essa habilidade ou seja de 3 anos até os 4 aninhos deve usar creme dental sem flúor agora a partir dessa idade sempre creme dental com flúor e para proteger essa criança a gente pensa assim mas o flúor protege os dentes como é que a gente vai proteger a criança a criança por esse motivo por estar usando sem flúor precisa ir periodicamente ao dentista para fazer a aplicação tópica do flúor a criança desculpa e isso também essa ingestão de creme dental só para complementar o que a Erika falou ela causa a fluorose a fluorose que são manchas brancas nos dentes permanentes da criança não nos dentinhos que estão na boca nos dentinhos de leite mas quando os dentes permanentes erupcionarem vão vir cheios de manchas brancas e até amareladas também muitas vezes quando ela está em um grau avançado o dente permanente já vai nascer com problema na formação do esmalte com manchamento a mãe já pensa que o dente já nasceu cariato o primeiro molar permanente aquele que nós estávamos conversando que nasce aos 6 anos eu quero entrar nisso aí eu ia falar isso mesmo durante a dentição de leite é importante buscar o dentista ter um acompanhamento com certeza muito importante porque o que se pensa ah são dentes de leite vão ser trocados só que esses dentes de leite eles vêm preparando o caminho para a dentição definitiva então se ele tiver cariado se o dentinho de leite tiver cariado e ficar ali cariado na boquinha durante muito tempo essa cara já contamina o germe dental que é o dente que está em formação e o dente pode erupcionar pode nascer já cariado já prejudicado e além disso a questão das fístulas que a gente até abordar é muito comum em criança as fístulas que são pontinhos de pus mesmo dentro da boca inflamações na polpa do dente que aparecem como é que aparece na boquinha da criança a gengiva começa a inchar e começa a aparecer pontinhos de pus isso significa que o dente está com inflamação na polpa isso acontece no adulto também no adulto acontece mas em crianças é muito comum isso e o que que provoca essa inflamação na polpa a cárie a cárie a cárie que provoca essa inflamação na polpa e essa fístula geralmente vem lá da raizinha do dente a contaminação a bactéria tem a bolinha de pus geralmente na direção dessa raiz que a contaminação chegou até lá já as bactérias chegaram até lá e a outra importância do dente decido de cuidar é que ele vai manter realmente o espaço do permanente então muitas vezes as crianças perdem muito cedo perdem muito cedo esse dente por cárie geralmente por cárie e aí os dentes a dentição permanente já vem de posição com uma posição errada e às vezes precisando de ortodontia o que não deveria acontecer se tivesse o dentinho em um lugar guardando espaço para o outro eu queria que vocês comentassem para o nosso telespectador essa história do pré-molar que a mamãe confunde na dentição de leite que a mamãe confunde acha que ainda é o dente de leite surgindo e não é mais e daqui a pouco a criança perde o dente explica isso para o telespectador isso é uma coisa assim que a gente tem orientado bastante eu particularmente tenho orientado bastante no consultório e todas as mães eu converso eu tenho criança então eu estou sempre conversando a dentição da criança até os 3 aninhos já está completa a dentição de leite dente descido está completa e deve ser higienizada e tal aos 6 anos atrás da dentição descida atrás desses dentinhos de leite vai começar a nascer o dente permanente que é o primeiro molar permanente ele nasce a maioria dos pais não percebem a criança nessa idade dos 6 anos não tem uma boa higiene geralmente a gente tem que ficar em cima se não fizer aquele acompanhamento no dentista esse dente permanente que é lá atrás começa a cariar e se você for fazer uma pesquisa na população isso eu fiz quando eu estava na faculdade a quantidade de adultos jovens que perdem esse dente esse primeiro molar inferior ou superior também o inferior é mais comum ainda é muito grande prejudicando depois todas as outras as outras erupções todo o mecanismo de oclusão porque ele é um dente muito importante que nasce aos 6 anos em média então isso deve ser bem visto pelos pais de repente a gente pensa que ainda é um dente de leite a maioria das lojas já não é mais já é um dente definitivo e fica na esperança de que se tiver algum problema ele vai ser substituído e não vai mais eu como endo vejo muito isso a criança chega lá com 13 anos 12 anos para fazer canal em um dente aí a mãe fala doutora mas eu achei que esse dente ia trocar ainda ainda discute com a gente ainda não não é de jeito nenhum é achei que esse dente ia trocar falei não a gente tem que tratar o canal dele porque senão ele vai contaminar os outros dentes uma doença bastante comum a gente ouve falar muito dela também é a gengivite o que é a gengivite e como tratá-la a gengivite é a inflamação das gengivas justamente a inflamação das gengivas é aquele problema do sangramento que a gente estava conversando há pouco tempo como tratá-la passando de novo de novo higienização o que evita a gengivite principalmente o uso do fio dental e a escovação de maneira correta que não fique placa bacteriana no suco gengival nessa parte da gengiva que não é aderida ao dente essa parte ela tem uma aberturazinha ela tem uma movimentação e ali você a placa bacteriana fica resíduo de comida a maneira mais fácil realmente de evitar é a única maneira de evitar a gengivite é o uso do fio dental e da escovação e procurar também o dentista se alguma alteração na gengiva ocorrer é a coloração da gengiva a gengiva está mais vermelha está com um pontinho de sangue passou o fio dental sangrou escovou sangrou porque a gengivite ela pode evoluir com uma periodontite e a periodontite é aquela aquela causa que eu estava conversando com você que é a perda do suporte dos dentes da estabilidade às vezes o dente não tem carinho nenhuma mas ele é perdido pela periodontite porque a partir do sangramento gengival não cuidado isso evolui com uma periodontite que é a inflamação de toda a sustentação do osso perde a base perde osso se você faz uma radiografia dessa pessoa o osso dela já está a raiz do dente está aqui o osso tem que segurar a raiz está presa por uma pontinha de osso a gengivite é importantíssima porque ela evolui e geralmente a pessoa só procura quando ela já evoluiu e uma coisa assim para a pessoa em casa observar eu tenho ou não gengivite passa o seu dental sangrou você tem gengivite você tem gengivite e outra coisa colocou a mão no dente tem mobilidade aí você tem que correr para o dentista que já é uma periodontite já é uma periodontite aí você já tem que ter outros acompanhamentos para poder curar aquela gengiva para aquele dente se fixar de novo em alguns casos a gente consegue salvar em alguns casos consegue salvar outros não casos iniciais casos bem avançados aí não tem salvação para o dente aí já não tem mais salvação para o dente aí vem tratamentos mais complexos exatamente a odontologia vai ter alternativa sempre sempre porque aí a ajuda da odontologia já é muito avançada tem uma série de tratamentos bastante complexos mas aí também haja grana haja grana fica mais caro a prevenção é sempre mais barato e também além da grana você tem mesmo o sacrifício do paciente você tem que fazer enxerto o ósseo a cirurgia aguardar depois fazer outra cirurgia para fazer o implante então são etapas dolorosas mas tem jeito né mas o melhor jeito mesmo é cuidar cuidar é prevenir e olha de uma forma simples escova e fio dental são seus melhores amigos com relação à saúde bucal de quem ainda não está com os problemas estabelecidos vamos ao intervalo e a gente volta já já Cabeça pra cima Cabeça pra cima Cabeça pra cima de hoje trabalhando aqui para mudar a fama dos brasileiros de que eles não cuidam bem dos seus dentes nós queremos que você cuide bem de seus dentes que você tenha saúde na sua boca também viu queridas olha só uma pergunta ainda sobre a questão do câncer de boca ele ainda é pouco conhecido mas como é que a gente pode identificar ter cuidado com essa doença quando ela surge dentro da boca bom também é o dentista que vai diagnosticar isso mas se você percebeu alguma alteração de mucosa na boca por dentro você passou a língua percebeu alguma alteração alguma coisa que não existia na tua boca e começou a evoluir a crescer é bom que você procure um dentista existe a especialidade que é a estomatologia que é uma especialidade que visa só doenças de pele ali de mucosa de língua então tudo isso precisa ser observado crescimento de gânglios nessa região dor né tem gente que tem dor pensa que é uma afta apenas mas a afta afta que não fica boa nunca que não fica boa porque a afta ela tem um período ela começa e termina ela geralmente dura sete dias né geralmente se começar a ficar mais tempo mais tempo aftas que não cicatrizam que não curam então você precisa prestar atenção nisso e procurar um profissional perfeito nosso tempo já acabou aqui assim eu tenho que agradecer a presença e participação de vocês eu acho que foi extremamente esclarecedor gostei muito de conversar aqui com vocês ainda sua despedida rapidinho Ah, eu gostaria de salientar de insistir na prevenção na higiene oral no fio dental na procura do dentista não esquecer que tem que realmente tentar de seis a seis meses procurar de alguma forma o profissional para que você consiga resolver antes né manter a saúde da boca é o que eu gostaria Obrigadíssima Obrigada Bom, eu tenho a agradecer e espero ter contribuído para esclarecer um pouquinho e dividir o conhecimento com a população e dizer que nós estamos à disposição para qualquer dúvida esclarecimento a gente pode procurar a gente Com certeza Além de procurar nos consultórios vocês viram aí os telefones etc podem tirar as dúvidas também ou manda pelo nosso e-mail do cabeça para cima e se você quiser a gente repete aqui para elas virem e darem novas informações Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco aí na sua casa Cabeça para cima a gente terminar sempre com boa música e me despeço de vocês com a banda Resgate Paz Quando se sentiu pronto Faltava tanto Foi duro de encarar E quando se sentiu santo Um tapa bem na face Te colocou no seu lugar Quando se sentiu certo Tudo deu errado Não pôde consertar Não pôde consertar No dia em que se deu Conta Percebeu que Deus te deu A chance de recomeçar Tudo é uma lição A gente tem que aprender O mestre usa a vida A vida usa tudo Será que oramos tanto Sem nunca compreender Que aquilo contra o que lutamos Poderia ser o caminho Que quer ensinar A viver o futuro Tudo é uma lição A gente tem que aprender O mestre usa a vida A vida usa tudo Será que oramos tanto Sem nunca compreender Que aquilo contra o que lutamos Poderia ser o caminho Que quer ensinar A viver o futuro Se a viver o futuro Se a viver o seu amigo Onde você precisa A viver o que lutamos Que quria Tchau, tchau.